Nós também vamos buscar exames na Laurinete, exames oftalmológicos para que a gente tenha um parecer se ela consegue ter uma recuperação ou se ela não consegue recuperar mais. Mas nós vamos solicitar ao oftalmologista um laudo para que a gente busque uma tentativa de benefício, porque é importante que essa pessoa tenha um amparo. Agradecemos a confirmação do Eliseu Silva TV, no caso do Willian Laurinete e a Manu. Olha só que bacana o Eliseu Silva TV nesse vídeo, ele faz na realidade grandes confirmações para com a família do Willian. E a gente fica de fato agradecido por estar aqui, gente, participando dessa obra linda. Acredito que vai ser uma das obras mais lindas aí do canal do Eliseu Silva TV. Disto isto, por que, gente? A gente também é youtuber da ação social e fazemos esse trabalho. E sabemos que quando a história é muito comovente e que terá grandes proporções, é um caso que vai ganhar totalmente muita proporção. Isso quer dizer o quê? Vai ser um caso, gente, que vai estourar aí a plataforma do youtuber, porque o Willian, cara, ele tem encantado o Brasil e o mundo. E a sua família, a Laurinete, aí vai passar pelo oftalmologista. O oftalmologista, gente, isso é muito bacana, né? Tendo em vista que pode sim recuperar aí na sua visão. Quem sabe, né? Quem sabe, né, gente? O Eliseu levou um personagem do canal dele e não teve êxito. Quem sabe aí com a Laurinete, né? Laurinete, né? Isso mesmo, né? Vai ter êxito. Quem sabe? Vamos ficar aí na oração que venha dar tudo certo, né? E a gente tá acompanhando de perto e eu acredito que vocês também, acredito não, gente, veja o tamanho das visualizações, né, ali do canal do Eliseu Silva TV e também aqui do Casal Notícia. A gente vê que a gente vai ter um final muito feliz. Tem muita coisa pra fazer e muita coisa pra se conquistar. Mas a gente vê o empenho do Eliseu Silva TV para com esse caso que vai ser lindo, vai ser muito lindo, gente. E a gente aqui tá na expectativa, né, de chegar o grande dia de Laurinete aí e ir pra clínica de oftalmologista e fazer seus exames. E também aí no próximo vídeo, gente, eu vou estar comentando sobre a escola da Manuzinha, né, da linda da Manuzinha. Ela vai estudar, o Eliseu aí, né, ela vai estudar. Eu não posso dar mais detalhes porque você tem que assistir o próximo vídeo. Eu quero agradecer, gente, de coração mesmo aí porque a história é linda e a gente tem acompanhado e tentado aqui em cada detalhe conversar com vocês para que vocês venham dar a sua sugestão. Obrigado e até o próximo vídeo.